Olá minha família arteira, tudo bem com vocês? Olha, graças a Deus, depois do nosso encontro, estou eu aqui novamente gravando os vídeos, até esse que eu vou gravar hoje com vocês, foi o que a gente tentou fazer ao vivo para vocês, mas infelizmente a internet não ajudou, a gente não conseguia passar, eu fiquei muito frustrada, mas vocês sabem que não depende da gente, a gente fez tudo para poder falar com vocês ao vivo, fiquei super triste mesmo, mas quem sabe uma hora eu consiga, porque eu moro em uma cidade do interior, não é em uma cidade grande quando a internet é super forte e tal, e aí eu estou refazendo exatamente esse do mesmo dia e estou aqui para refazer aquele que a gente tinha começado. E você minha amiga, que está entrando agora, o meu amigo que está entrando agora para conhecer o nosso canal, vocês fiquem aqui, vejam as coisas que a gente faz, procure lá nos outros vídeos para trás, aquilo que mais lhe agrada, se é coisas com tecido, se é coisa com feltro, se é de tudo um pouco, reciclagem, reciclagem com lata, coisas de natal, eu tenho procurado fazer, abrir o leque de coisinhas diferentes para vocês, para que vocês fiquem satisfeitos, sempre agradando a todos vocês, que essa é a minha proposta, é que eu faça tudo aquilo que eu gosto, que eu sei fazer e que eu possa passar para vocês e que vocês também escolham aí o que melhor convier a vocês. Bom, então eu queria pedir desculpas a vocês pela nossa árvore que a gente começou, que a Camila vai dar um close na árvorezinha aí que a gente fez, quem entrou agora vai achar assim, gente, que galho seco é esse aí parado aí do lado, olha, de verdade, todo mundo queria aquilo que estava ali e foi tudo, viu, o pessoal queria comprar, o pessoal queria levar e eu deixei e eu faço isso mesmo, quer dizer, agora, a partir desses dias agora para frente, eu vou repor, vou começar a colocar de novo os mesmos trabalhinhos que eu tinha feito com vocês e vou colocar de novo na árvore e vamos fazer outros novos, tá ok? Por isso que vocês vão estranhar aí essa árvore toda peladinha aí, mas olha, logo logo a gente vai cobrir ela de coisas bonitas. Bom, então esse enfeite que eu quis fazer, a proposta era o quê? De que lá fosse uma coisa bem mais fácil para poder todo mundo fazer ali na hora, eu ia fazer, eu não pude colocar, não tinha estrutura assim para a gente colocar as pessoas fazendo uma peça cada uma comigo, mas sim participar da aula ali, vendo eu fazer e foi muito bom mesmo, vocês estão vendo aí que eu já postamos, acho que três ou quatro vídeos, né, que eu gravei lá e aqueles que eu não consegui gravar lá, que mesmo não sendo ao vivo, eu gravei lá, direto de lá e agora esses eu vou continuar para gravar aqui em casa para terminar aquilo que eu prometi a vocês durante o encontro. Bom, então é esse, eu quis fazer assim um enfeite que representasse um sol, que representasse uma coisa bem bonita, né, assim, numa varanda, numa área legal e aí eu pensei, o tom de amarelo, que é uma coisa que, né, mostra aí o sol, a riqueza, eu falei, é isso que eu quero, apesar de muito simples o trabalho, eu acho que ele representou muito isso, muita coisa bacana, alegria, vontade de conseguir, né, tudo de melhor na nossa vida. Bom, então eu peguei, olha, uma roda que eu tinha aqui, que foi tirada do meu, da minha roda onde eu fiz as guirlandas, a parte de dentro, eu tinha umas rodas, né, e aí pedi para cortarem e aí ficou esse tamanho aqui de rodinha e aí eu vou medir para vocês essa daqui, de qual tamanho que ela ficou, 23 centímetros, olha. Essa aqui, vocês vão ver que está assim, ó, com essa marquinha, porque foi onde a máquina entrou para o rapaz cortar, mas não tem problema que não vai aparecer, então eu vou aproveitar ela do mesmo jeito para poder fazer isso. Pintei de dourado com o colorgete, que achei fácil, queria dourado mesmo, falei, então vamos fazer aí essa plaquinha de dourado para poder a gente fazer esse nosso enfeite. Então, deixa eu pegar aqui, aí a gente vai fazer as flores, antes de falar das flores, vou mostrar a vocês que nós vamos fazer aqui o enfeite, olha, exatamente com pauzinhos, nós vamos fazer os raios em volta, né, os raios bem bacanas para ficar bem rústico, o enfeite bem rústico, bem fácil, que vocês têm todo esse material em casa, porque se vocês não quiserem pegar uma roda de madeira, vocês fazem no papelão e cobre, vocês são craques aí já em encapar o papelão, tanto com feltro, tanto com tecido, uma rodinha de papelão, vocês conseguem fazer esse enfeite, e acho que super fácil, né, você pode fazer até com os filhos em volta. Bom, aí nós vamos fazer umas flores assim, gente, olha, olha que bacana que ficaram essas flores, super fáceis de fazer, que já tem até amigas no nosso encontro, querendo que eu faça, que não pôde vir, já me falando recadinhos, a beça, foi assim um sucesso total o nosso encontro, graças a Deus, só teve alegria, foi muito bacana, fizemos muita coisa, passamos três dias maravilhosos, e essas flores são facílimas de fazer, olha só, então vocês vão cortar, cada tira do método pano tem 1,40, se vocês quiserem utilizar assim, vocês vão cortar dessa forma, partindo ao meio vai dar 70, mas a medida de cada tira é 4,5 por 70, se vocês quiserem pegar o pano que vocês já tenham picado, vocês vão fazer, sabendo que 70 centímetros que é preciso de comprimento para cada tira, então, e pode até variar a cor da flor, aqui eu fiz esses tons de amarelo, olha, então são três tiras que eu coloquei, este amarelo liso, para dar um realce bacana, eu coloquei ele aqui, ó, coloquei ele aqui ao meio, tá vendo, ó, e aí a gente vai fazer, esse daqui eu vou virar para cá, para quando a gente fazer uma trança, a gente ficar com ele do lado, do avesso para dentro, então aqui vocês vão pegar as três pontinhas, e a gente vai colar, olha, vamos colar aqui só para começar, o que nós vamos fazer aqui é uma simples trança, gente, uma trança igual vocês fazem no cabelo da boneca, ou vocês fazem no cabelo das crianças, olha, vocês vão arrumar aqui onde a gente já, né, dobrou ali, ó, colei aquela pontinha para segurar, olha, e a gente vai simplesmente aqui, ó, virar para cá, e vamos aqui trançando, ó, não importa o lado, não importa a posição que esteja, livremente, olha, eu só preciso assim às vezes levantar um pouquinho, Camila, para me acompanhar vai ser mais difícil, ó, a gente vai aqui fazendo uma trança, olhem só, vocês vão puxando a trancinha aí, ó, vão ajeitando, ó, para ela ficar bonitinha, ó, vão botando aí a parte para dentro, deixa um pelinho para fora, que fica legal, gente, parece super difícil, né, mas é linda essa flor com essa trança, eu tenho certeza que as minhas amigas vão adorar essa dica, hein, olha que legal, hein, a gente vai pegar, eu tenho, eu quero fazer aquela de fita que a gente vai virando para dentro e para fora, eu sou danada para me perder um pouco nela, mas eu ainda vou fazer ela para poder passar para vocês também, mas é, que eu ainda não fiz, mas essa aqui, ó, com a tira com trança, eu achei bem fácil, porque eu gosto desse, desse desfiado, eu gosto muito desse trabalho que a gente faz com desfiadinho no tecido, que acho que vai, que encanta muito, ó, vocês não precisam deixar totalmente aberto, porque o bom de vocês dobrando vai ficando assim uns pedaços assim, outros não, porque ela fica mais cheinha, por isso essa medida de quatro e meio de largurinha, para vocês poderem aproveitar e irem poder dobrando, assim, um pouquinho, uma hora sim, uma hora não, para ela ir ficar bem natural, e aí a gente vai terminando a nossa, nossa trancinha até o final. Então, olha, a gente fazendo essa trancinha toda, vamos chegando aqui no final, a mesma coisa, ó, mesmo que sobra uns pedacinhos, né, maior ou menor, vocês vão dando um jeitinho aqui, ó, a gente vai dando uma enroladinha, não corta não, deixa aqui, só para a gente poder aumentar um pouquinho a flor no final, ó, deixa ela aqui, coloca-se uma colinha, ó, deixa ela aqui para a gente poder aproveitar, que a gente vai aproveitar tudo no finalzinho, ó, deixa assim, mesmo que uma parte seja maior que a outra, não tem problema, ó, a gente coloca aqui a colinha, coloca aqui, deixa aqui fechadinho, tá vendo? Vamos aproveitar aquela pontinha ali, vamos deixar. Bom, então vocês viram que essa parte aqui, eu preocupei mais dela ficar mais bonitinha do que essa, ó, Então, é onde a gente vai colar, a gente vai colar essa parte aqui para dentro, ó. Vamos começar aqui no princípio, onde eu dei aquele primeiro ponto de colinha, e a gente só vai ter o trabalho de enrolar, gente, olha, como vocês falam, toda vez que a gente vai fazer, parece tudo difícil, mas eu só gosto de coisa bem mais fácil, acho que facilita muito. Agora aqui, ó, a gente vai dar uma dobradinha, para a gente fazer um miolinho, né, só para dar um, uma beiradinha aqui, ó, um embutidinho aqui embaixo, de dentro, assim, ó, para poder fazer como se fosse um miolinho aqui dentro da nossa flor, ó, dá uma juntadinha aqui, ó, certo? Daqui para frente, vocês só vão enrolando um ponto de cola só no meio, olha, e vão ajeitando aqui, ó, sem apertar, sem apertar, vocês vão enrolando, gente, olha, olha só que gracinha que ela vai ficando, ó. Aqui a gente vai enrolando, vai passando cola, olha, vai enrolando, sem apertar, essa partezinha, se vocês quiserem esconder um pouquinho, só vai enrolando, ó, e a colinha tá ali, então ela vai ficando uma florzinha assim, ó, totalmente frouxinha e linda. A gente vai colocando aqui a colinha, olha só que legal, hein? Olha só, vamos enrolando, olha como vai ficando bonita, tá vendo? Quando vocês quiserem esconder um pedacinho, só virar, tem um fiozinho aqui, mas deixa eu botar mais um pouquinho aqui da minha cola, ah, não, não dá na hora, não. Vamos lá. A gente tá quase terminando, é só enrolar. Deixei ela bem frouxa, botei três tecidos de algodão, aí vocês me perguntam, pode ser com outro tecido? Pode, com qualquer tecido que vocês quiserem. Aí vocês vão determinar pra vocês qual o tamanho de flor que vocês querem. Se for um tecido mais grosso, é lógico que vocês aí vão precisar de colocar uma parte, botar menos, né, menos volta. Aí vai depender muito do que é que vocês querem, né, terminar aí com essa flor. Então, gente, e outra coisa, nenhuma sai igual a outra não, tá? Olha, essa daqui, que eu enrolei agora, vocês vão vendo, olha. Camila pode ir passando aí uma em uma, olha, como é que cada uma vai ficando mais bonita do que a outra. Olhem só, que linda que elas ficam. E muito fáceis, né, gente? O que vocês acharam? Não tá fácil? Olha que bacana, eu amei essas flores. Achei super legal quando eu vi alguma coisa parecida e comecei a montar nesse estilo de trabalho. Falei, ai, eu vou mostrar pras meninas. Eu fico buscando tudo que eu possa fazer de diferente pra vocês. Bom, agora a gente vai organizar aqui, em volta do nosso... Vamos colocar assim do nosso sol, da nossa rodinha. A gente vai organizar todos esses pauzinhos que eu fiz com a medida dele, ó. Com vinte e um, o tamanzinho. Coloquei com vinte e um, cada pauzinho desse aqui, pra gente ir abrindo esse leque, pra fazer esses raios aqui todinho, ó. Vamos rodear. Aqui o meu deu mais ou menos uns cinquenta pedacinhos de toquinho. Tudo cortado, gente, fácil de cortar. Tudo cortado com a faca e vocês batem o martelinho, ok? Então, eu vou enrolar tudinho e já mostro. Gente, olha só. Eu sempre comento com vocês que eu uso muito, muito a cola quente, né? Sempre a cola quente. Mas eu tô cismada de querer experimentar a cola instantânea. Todo mundo me fala de cola instantânea. Todo mundo fala de cola gel. E eu sempre tenho uma birra danada com essas colas, porque parece que eu não tenho muita paciência de esperar. Eu fico um pouco preocupada. Mas eu acho que é importante a gente experimentar. Eu tenho que fazer isso. Então, eu comprei essa aqui, que chama Alma Super. Aqui na minha cidade mesmo. Com aquela amiga que eu disse a vocês que faz o trabalho de MDF. E é instantânea, tá vendo? Olha, é a base de cianacrilato líquida. Essa aqui, Alma Super. Eu vou experimentar. Então, eu coloquei aqui três e senti que realmente ficaram bem seguros aqui esses pauzinhos. Normalmente, eu coloco a cola quente. Mas eu estou gostando, olha, da ideia aqui. Porque, olha, colocando assim. Eu senti o seguinte. Que eu preciso ficar esperando apertar. E ficar aqui esperando um pouquinho pra colar. Isso que realmente é uma coisa que não me... Gente, eu tenho que rir, né? Mas é uma coisa que realmente eu tenho uma... A minha maneira de ser. Vocês sabem como é que é. Eu sou muito ligeirinha, rapidinho. Eu não gosto muito, não. Mas eu estou achando legal. De repente, aqui, como é muito pauzinho pra me colar. Pode ser que eu esteja achando que vai demorar mais um bocadinho. Mas acredito que em outros trabalhos possa realmente fazer, né? Efeito. Então, se vocês têm costume, me avisem. Comentem comigo nos meus comentários. Me dão dicas aí sobre as colas que vocês usam nessas instantâneas. Algum nome. Se vocês quiserem me dar dicas, eu vou adorar aprender com vocês, viu? Vocês podem passar pra mim. Ó. Tá vendo? Olha. Eu estou sentindo super firme, ó. Esse aqui. Tá vendo? Colou sim. Então, eu vou fazer a mesma coisa com todos. E vou colar com esse agora. Pra me poder ver se eu começo a aprender a colar um pouquinho com essa cola. É... Essas... Como a gente chama? Instantânea. Tá bom? Olha só, gente. Eu, na minha paciência aqui, não consegui aguentar esperar muito, não, viu? Colei um pouco com essa cola aí, instantânea, e depois comecei a colar um pouco de cola quente, viu? E, sinceramente, eu acho... É o instantâneo, que parece que o instantâneo dela é mais no dedo do que na... Aqui a gente tem que apertar um bocadinho, ó. E esperar, tá? Eu achei assim. Não sei. Eu gostaria muito que vocês me passassem a experiência de vocês com relação a essas colas instantâneas. Porque eu tenho dificuldades. Sou muito sincera em falar com vocês. Bom, então agora vamos começar a colar as nossas flores. Que aqui eu tô mais tranquila, porque eu sei que também vai entrar aqui, né? Bastante cola quente. E aí eu sei que vai dar um reforço aqui nessas nossas madeirinhas aqui, ó. Que nós vamos começar... Aliás, eu coloquei uma, mas eu também não gosto de fazer assim, não. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai distribuir primeiro todas as nossas flores que a gente fez. Pra poder a gente ver que o espaço tá todo certinho aqui. Como a gente quer colocar todas elas, olha. Pra elas ficarem todas certinhas aqui. Deixa eu passar isso aqui pra baixo. Tava colando aqui. Então, pronto. Aqui nós já sabemos que vai ficar desse jeitinho, né? E aí sim, a gente pode começar. Olha, vocês vão levantar e vão colando. Olha, eu colei uma aqui já. Ó, já está coladinha. E já vou pegando a outra. É bom distribuir o trabalho, né? Que fica melhor. Na hora que vocês colarem, vocês já vão colar na certa aí. O que vocês querem, ó. Aí vocês passam um pouquinho em volta. E aqui no meio. Agora eu vou esperar um pouquinho que eu tomei a cola quente. Ela tem que ir esquentando pra você pôr. Outro dia me perguntaram sobre isso. Ah, a cola quente às vezes não cola. Olha, se eu pegar aqui agora. As nove flores num pau só com a cola quente. Automaticamente, aquele que estava dentro do tubo quentão, vai colar. A outra que ainda não esquentou tanto. Então, o que é importante? Que você escolhe umazinha e dá aí só um tempinho. Igual eu estou dando aqui com vocês, conversando um pouquinho. Que aí eu já posso pegar. Que também não demora não. Mas já esquentou aqui. Tá bem? Vocês não vão assim direto, direto não. Porque realmente às vezes a pessoa fala assim. E outra coisa, como eu estou com essa pistola pequena, eu também não posso fazer um trabalho com aquela quantidade enorme de cola, né, grande que sai. Por outro lado, são todas as minhas experiências. Por outro lado, se vocês têm uma pistola grande, vocês também vão sair muita cola na hora que vocês querem fazer um trabalho pequeno. Por isso que eu sempre optei pela pequena. Porque eu prefiro esperar uns segundinhos, 10, 15 segundinhos, igual eu estou aqui conversando com vocês. E continuar com a pequena. Porque quando eu tive a grande, aquilo vai saindo, vai saindo e você não dá conta. Então, realmente, se você for pegar alguma coisa que é muito grande, igual a gente estava aqui agora com esses pauzinhos e quiser colar, aí eu acredito que vale a pena a grande. Mas como eu optei pela pequena, eu prefiro ficar com uma cola só, porque senão você tem que comprar o tubo de uma, o tubo da outra. Então, eu prefiro trabalhar com a pequena e fazer isso que nós estamos fazendo agora. Dando essa esperadinha e já está pregando. Olha, estão super bem pregadas. Olha, todas essas três que nós já pegamos. Tá ok? Olha só, gente. Eu, como eu tenho vício, né? Vocês já conhecem, eu já estou cansada de falar da minha barba de velho, né? Então, eu coloquei em volta aqui, que é bom também, que dá mais uma firmezazinha aqui nos pauzinhos. Apesar de que, com a cola quente, eu consegui colar com a instantânea um pouco e depois a cola quente com o tecido. Agora, eu coloquei depois, porque eu quis mostrar para vocês como eu tinha feito lá no nosso encontro. Só com a flor. Porque eu fico, às vezes, deixando de pôr. Porque eu fico preocupada que vocês querem colocar com esse matinho, não encontram o matinho. Mas, realmente, eu queria que vocês continuassem procurando. Porque ele realmente encanta a peça que a gente faz rústica. Ele sempre combina muito bem. Então, eu vou continuar colocando, vocês vão continuar fazendo. Outro dia, até, eu vi uma pessoa que fez no canal, que eu fiquei encantada. Eu queria até passar isso para vocês. Ela pegou a corda e foi cortando a corda nos tamanhos, mais ou menos, de um palmo. E ela desfiou toda a corda. Ela desfiou aquela corda maior. Ela desfiou a corda, desfiou. Depois, ela pegou a anilina com álcool e colocou. Eu vou até fazer uma hora, para vocês poderem ver eu fazendo. Mas, eu achei espetacular. Não sou eu que estou inventando. Eu vi no canal uma pessoa que fez isso. E acho que a gente tem que compartilhar. Porque são coisas que, legais, que a pessoa põe lá, né? Não tem nada demais eu passar para vocês. E eu tenho interesse nisso. E aí, ela botou a anilina verde, numa vasilinha com álcool. E colocou ali aquela corda. E depois tirou e foi secando no papel. Gente, ficou super, assim, os cabelinhos. Ficou muito parecido com esse tipo de mato aqui. Eu achei muito legal. Acho que a gente vai fazer isso num próximo. Prometo para vocês que vou fazer dessa forma. Para poder mostrar para vocês como que fica legal. Bom, então, eu acho também que é melhor, se for fazer com ele, vocês colarem primeiro esse matinho todo aqui. As minhas amigas que já têm a barba. Coloca aqui todo esse matinho primeiro. E depois vem com as flores. Porque aí, realmente, a própria já vai dando um acabamento mais bonito aqui no pauzinho. Ele vai ficar todo bem bonitinho. Não precisava de colocar depois, como eu botei. Que aí não pode nem amassar as florezinhas. Ok? É uma ideia que eu dou. Porque primeiro eu fiz assim, do jeito que eu tinha feito lá no nosso encontro. E agora, estou colocando com a barba, porque eu gosto de enfeitar assim. E a gente vai pegar um divino, né? No branquinho. Que a gente tem aí, que vocês têm. E a gente vai colar ele branquinho mesmo. Eu quis que ele ficasse desse jeitinho. Aqui atrás, eu já coloquei um pedacinho de sisal com o feltro. Pra gente poder pendurar. Tá? Então, agora, eu vou colar aqui, ó. Botar uma cola quente nesse divino. E vou colocar aqui no meizinho. Pra gente poder deixar. Deixa eu ver aqui se tá certinho. Ver se tá certo. Aqui a parte... Tá. Assim. Um pouquinho mais pra cá. Assim. Do jeitinho que eu coloquei. Pra me levantar e mostrar pra vocês que tá tudo ok. Olha. Então, aqui, olha. O nosso trabalho está terminado. Tá vendo? Eu coloquei aqui atrás, ó. Pra vocês poderem ver. Tá vendo? Olha só. Que gracinha que fica. Gente, uma varanda, né? Rústica, olha. Com umas flores coloridinhas, assim. Flores do campo, né? Como vai ficar bonito numa travessa, uma coisa. Olha. Achei muito bacaninha. Achei muito lindo. Eu gostei demais. É bem assim, é o estilo que eu gosto. E acho que isso aqui dá muita vida. Quem tem, coloca. Quem não tem, aí. Essas mesmas que vocês têm usado. E nós... Eu prometo. Nós vamos fazer isso aqui do jeitinho que eu comentei com vocês. Tá ok? Olha. Um beijo e muito obrigado pela companhia. E por tudo que vocês fizeram comigo durante o meu encontro com as nossas amigas, tá? Beijinho pra vocês.